A ideia é essa. Ele joga com oito, com o quinto do ponte, cara. Olha lá. O menino vai acabar esse jogo. Agora ele faz o vídeo. Aqui é o Mengão. É que na verdade eu não tinha mais tinta para pintar. Três, dois, um... Valeu, hein? A minha perna de peito. Cadê a lojinha? É o Eric que sai. Vai, Eric. Vai deixar a maleta mesmo na mesa? Representa o nosso grupo aí. Valeu. E Tony Kroj na bora. Marco o Rojo. Marquinhos? Quase íntimo. Violento, hein? Que isso, Marquinhos, rapaz? Violento, hein? Chupa! Quase íntimo. Violento. Violento, hein? Bata o papel. Se isso funcionar para dar azar para o Carlisca, pode fazer. Repara só, o Carlisca jogou nessa mesa comigo e ele até intertou o lado. Garnache. Vai Casimiro. Casimiro tinha que ser 5.5 de altura. Esse aqui fica assim É tipo isso Essa é a última Um, dois, seis, dois, sete Bateu? Bateu Deixi Aí, aí eu faço esse aí É, só tem Vou jogar mais Três mais Devia ter botado as t-backs aqui Agora O que é? O Garnache na bola É, dois quidões Eu acho que é isso correto Com o torneio Aí eu comecei a chamar o botão desse nome Cristiano Ronaldo Porra! Não imagino O Ronaldo é o Madrid Tá bom, tá bom Chama aí na próxima vez se acima, por favor Vamos bater Bateu no United? Não, aqui o Calixto Ah, tá Bora oito Eu tava muito melhor Vivo Vou jogar aqui Vivo 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 Larna Edna Greg Manda tomar no cu Manda tomar o cu, vai! Manda tomar o cu! 1... Bora 6 Bora 6 Nada velho Alabar 2... 5... 6... Marquinhos, Salvador da Pátria Nossa, meio do goleiro Fala, tá zicando? Tá bom, cara Vou gostar de dar outros nomes então 6, né? 6 Bola 6 Bola 6 5 5 5 Zinho! Vai tomar um golzinho Ele quase acertou Era a bola do jogo Era a bola do jogo Era a bola do jogo O Hilder pariu e a reta Vou dar um tapinha já Cheguei pra ganhar até a bola de pesquisa Que isso, Mariano A paciência Mário Boots 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 Quase um acidente do México Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Parece um carinho que sentou no carrinho Eu quase caí sentado nele Imagina se a câmera não estivesse ali Caralho, patólico saiu também Não toque esse botão não Vai lá, pega a sua ficha Que isso Vou até mudar o lado pra filmar esse gol Gol, cara Eu não sei de quem é aqui Tô tudo igual, cara Não tem a mesma ficha essa porra aí É difícil saber quem é quem Pra mim tem que estar com esse botão aqui Porra, cara, então eu tava tão errado assim, caralho Eu também pensei 3 nós Chutão, hein Vamos fazer merda agora Tá bom? Depois eu achei que eu não fosse A bola era pra vir pra cá E aí É É É É É É É É Caralho Caralho Porra 3 2 2 3 4 5 5 O MV tá muito competitivo Olha pra Muito Tá muito competitivo Kior que ele só o Salak aqui Depois que começou A se envolver com certas movements É Kior que ele só o Salak aqui atrás Salakinha atrás, hum Hummm, ai eu, ai eu. Vou ficar no terceiro. Se eu vim pra cá, eu vou voltar pra ele. Esse negócio ficou gravado, hein? É, isso aqui fazia maldade. Tem que ter reeleção. É, perde um gol desse, Caristão. É a bola do jogo, hein? Toca no Tiquinho que é gol, vai. Que isso, cara. Puta que pariu, hein? Ele mexeu na porra do cabarete. Que isso, cara? Eu não sei, o que que é o certo? Os fatores externos. Reverte. Ou então segue, velho. Vamos a quatro. Que isso, muito despedido. Que ruim isso? Não, tá pegando aqui. Segura ele agora. Que isso? Vai tomar. Nojento. A gravação foi de helicóptero ainda. Drone, drone. Mano, a bola foi entrou numa porra. Eu peguei, tá? Uma porra. Sem deboche, sem caralho. Foi tipo... E quando a bola parou, eu falei... Caralho. Vai lá. É porra. Vai ter no meu seixo. Puta porra. Puta caralho. Que porra. Dois. De raiva. Fuuu. Suuu. Vai aqui, mano. Aí a porra, não vou pra... Não vai nada, a porra. Tem que ser... Prorrogação? Prorrogação! 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 Pessoal do Leprosário não é mesmo? Nem sabia! Prorrogação! Tudo pronto? Valeu! Que assim seja! Esse time aqui vai ser o time Urubu cansado! 1, 2, 3 e foi! Porra! Prorrogação! 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 Se ganhar Libertadores da Copa do Brasil, tá bom! Que ricos! Prontinho! 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 Vamo lá o Prontinho! Ué, vamos lá, vamos, Fred! Vamo lá! Vamo no Red! Vamo lá! Tô prestandoval atenção, mano! Foi gol aí, hein! Foi gol! Falou? Gol de… Igual de paleta? Elorante né? Prontinho! Prontinho! Olha, jogamos, não é? Sete pouquês. Já foi mais um. Olha o músculo do Rapino. Olha o músculo do Rapino. Olha o boleto. Caralho! Que nojo, hein? Fala aí, Carichê ainda é bonito, né? Fala assim, ainda sou bonito. Vamos neymar. O chato não é ser bonito, o chato é ser gostoso, hein? Sete. É isso aí, mano. Aqui é a... Jesus! O Kahn não tá nem prevendo o movimento. E... Cobre Ryan. Cara, deixa eu botar essa cara. Caralho! Caralho! Vai! Vai! Isso aí tá pegando uma... Que a gente tá sentindo Big Brother, né? Caralho! Que? Caralho! 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 E eu deiulido por dois, dois veículos de comunicação... Caralho! Conto! Todo mundo. Caralho! Cariço Plus. Star Plus, Cariço Plus, com Disney Plus. Cariço TV, Casé TV. Cariço TV. Galera, faltam oito dias pras Olimpíadas, hein? Não deixa de acompanhar no nosso canal. Que isso. Que isso. Casézinho agradece. Fazer transmissão pirata. Dois. Vou fazer transmissão da Casé TV. Vou ficar filmando da Casé TV ao vivo, tá ligado? Meu amigo vai tá lá mesmo. Na Casé TV. Pegou? Pegou? Pegou, pegou. Pegou nítido, meu querido amigo. Sem brincadeira, mexeu o real. Mexeu bastante aí. Puta que p***. Acabou. Acabou? Vem cá, quatro minutos ou deixa de tempo de 45, meu? Mano... Vários acréscimos. Vou te dar essa moral. Vai. Ele vai derrubar o Murilo. Porra! Que bolão, hein? Eu achei que o botão era meu, mano. Dois. Mas a gente sabe quais são os nossos botões. É, foi sincero. É que esse aí vai vir pro meu time. Vai sim. Toma! Valeu, tá bom? Tá, tá bom. Tá bom? É isso aí? Nojento. Tá, eu vou pro meu time. Nojento. Foi você que fez? Não, esse foi ele. Obrigado. 3x2, Calistão. Foi 4x3.